Olá a todos, especialmente aos novos espectadores. Provavelmente leram o artigo sobre mim e a descoberta de uma assinatura alienígena no Daily Mirror, escrito pelo jornalista sênior de tecnologia e ciência Michael Moran. É um ótimo artigo, conversei em detalhes com o jornalista, mas é muito curto e resume toda a história. Se ainda não viram meus filmes anteriores sobre a descoberta de uma assinatura tecnológica alienígena, vou resumir hoje e esclarecer alguns mitos para que entendam o que realmente foi encontrado e o que está acontecendo. Sou um cineasta científico, trabalhei para o Departamento de Fatos da BBC, Programas de História e Ciência, Tomorrow's World, Horizon, PPS, WGBH, em Boston, fazendo Nova Films, Discovery Channel, National Geographic, principalmente sobre ciência e história. Não sou um cientista com vários doutorados, faço filmes com cientistas PhD, mas já lecionei numa grande universidade britânica para alunos de graduação. Eu ensinava habilidades de mídia como membro sênior da equipe. Na época, os alunos me chamavam só de Simon. Fui contratado como professor nesta universidade, mas parece que alguns britânicos chatos têm um mal-entendido sobre o termo professor. Eles acham que um professor é apenas um professor de ciências. Bem, isso não é verdade. Pode-se ser professor de literatura medieval ou até de culinária. É um título honorário dado a quem leciona, principalmente em faculdades e universidades. E pode ser de qualquer área. Ao criar este canal no YouTube, amigos franceses viram o meu cabelo maluco e eu falando de ciência e sugeriram-me chamar de professor Simon. Era só um apelido? Talvez eu sempre tenha sido. Cabe a você decidir. Mas haters vão odiar, né? Superem isso. Muito mais importante que meu diploma de honra é termos encontrado uma assinatura tecnológica de uma inteligência extraterrestre. Dizem que não fiz a pesquisa. Então vou contar como soube disso e a pesquisa que fiz depois e as pessoas importantes com quem falei que confirmam ser verdade, mas com ressalvas. Inicialmente, por eu ter este pequeno canal no YouTube, recebi um e-mail de alguém muito importante. Ele é um administrador sénior em radioastronomia da UE e queria-me contar a história. Parece haver uma divisão entre a América do Norte e Europa sobre as pesquisas tipo SETI. O SETI não é só uma organização norte-americana, é global. E parece que astrofísicos europeus com acesso a radiotelescópios tiveram um problema com a operação norte-americana. Então agiram por conta própria. Um pesquisador de matemática numa grande universidade italiana reanalisou todos os dados do SETI at Home. Era um protetor de tela lançado por Berkeley, na Califórnia, para nós avaliarmos se havia uma assinatura tecnológica na vasta quantidade de dados que o SETI encontrava e não conseguia processar. Então usavam nossos PCs para procurar algo em comum nos dados. Os parâmetros de uma assinatura tecnológica são fonte pontual, única, feixe estreito e não apenas um ruído natural do universo, mas algo tecnológico. A novidade incrível que esse administrador de radiotelescópio da UE me contou é que, analisando os dados do SETI at Home, encontraram cinco candidatos muito prováveis. Eram sinais incomuns que poderiam ser, não sabíamos na época, uma assinatura tecnológica de inteligência não humana, um zumbido real de um planeta em nossa galáxia usando tecnologia avançada. Buscar essa assinatura tecnológica alienígena era uma grande ruptura com o que o SETI no Sestuneo estava fazendo. Eles procuravam um grande olá. Estamos aqui. Enquanto a Europa pensava que alienígenas talvez não dissessem olá, mas teriam o zumbido característico de sua tecnologia que poderíamos captar. E esses cinco candidatos, como são chamados, precisavam ser mais estudados. Aqui na Europa, financiamos grandes projetos científicos através do programa Horizon, de biologia a astrofísica. Começaram a investir muito em novos radiotelescópios para descobrir os segredos dos cinco candidatos. E então surgiu essa nova organização, Breakthrough Liston, em Oxford, mas global, que de repente tinha 100 milhões de dólares em tempo de telescópio para comprar, creio eu, porque queriam mais detalhes dos cinco candidatos. O Breakthrough Liston agora pode comprar horas de telescópio em Greenbank, Parks e no novo Square Kilometer Array, na Austrália. E o que é que eles fizeram? Focaram nos cinco candidatos, chamando-os de BL, Breakthrough Liston, C, Candidato 1, BLC 2, 3, 4 e 5, BLC 1, Breakthrough Liston, Candidato 1. Teve resultados positivos, mas muito fracos. O que acharam usando o radiotelescópio Parks na Austrália foi isso? Primeiro, esse possível sinal tecnológico de um planeta era uma fonte pontual única. Se desviasse a antena, sumia. Aparecia e sumia de novo. Vem de um ponto específico, certo? Isso é uma boa pista. A segunda coisa, o sinal era de banda estreita. Em vez do zumbido de hidrogênio e outros sons no espectro do radiotelescópio, era uma frequência eletromagnética pequena. O tipo de frequência que usamos na Terra para rádio, radar, micro-ondas e coisas assim, é um indício de que não é só uma fonte natural. É uma fonte pontual única e um feixe estreito. Mas há uma terceira pista que as pessoas não entendem, então vou explicar. Parks é um radiotelescópio móvel e conforme a Terra gira, ele compensa esse movimento. Para manter a fonte pontual em foco. Quando essa fonte cruzou o céu noturno australiano, o tempo máximo de rastreamento foi de duas horas. Nessas duas horas, encontraram a terceira e, creio eu, a pista mais importante. Parece vir de um planeta orbitando uma estrela distante. É de banda estreita, mas a terceira pista é o efeito Doppler. Isso significa que em duas horas de rastreio, a frequência do sinal aumentou ou diminuiu. Indicando que o planeta de origem está girando. Confirmando que o sinal vem de um planeta distante, não de interferência humana local. Porque, ao longo da observação, a frequência do sinal mudou. Isso não viria de interferência humana. Na minha humilde opinião. O problema é que os aliens não diziam, oi, estamos aqui. Os aliens só zumbiam, se é isso que fazem, na vida normal deles. Estavam sintonizados no rádio ou usando o espectro eletromagnético. Não é muito forte. O sinal detectado, ainda em estudo, é um sinal LIS. Zona de baixa informação. É tão fraco que pode ser interferência de celular da Austrália. Pode ser um satélite incômodo do Elon Musk. Pode ser humano. O Breakthrough Listen hesita em publicar evidências de tecnologia ET. Eles ainda estão analisando. Então, contatei o investigador principal, Dr. Andrew Simeon de Berkeley, que lidera o programa do Breakthrough Listen. Dr. Simeon, perguntei. BLC1, Breakthrough Listen Candidate 1, é uma assinatura tecnológica? E ele me deu uma resposta totalmente ambígua. Ele disse, Simão, talvez? Puxa vida. Mas, ao insistir sobre o que acharam, ele disse, Ainda estamos analisando. Quando tivermos dados suficientes para confirmar o que é essa fonte única num planeta, publicaremos. E essa é a minha história. E eu mantenho o que disse. Não, é realmente a história. Eles encontraram um sinal. O sinal é ZBI, zona de baixa informação. Ainda não confirmaram. O sinal é ZBI, zona de baixa informação. Ainda não, é realmente a história. O sinal é ZBI, zona de baixa informação.